E aí, jovens! Aqui é o que fala, é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon que seja online. Hoje eu estou aqui mais uma vez com o senhor Vinícius Lopes, vulgo de menor. E aí, rapaziada? É isso aí. E hoje a gente vai jogar com um dos decks que, sei lá, qual o melhor deck, na sua opinião, do formato de menor? Cardiopor. Hoje a gente vai jogar aqui, nada mais nada menos, com um dos melhores decks do formato considerado aí para muita gente. Ele não tem como vencer de Metagross, né? É uma coisa que até o cara pegou e falou assim, é, eu estou jogando muito bem de Gardevoir, eu ganhei do Metagross, aí eu vi lá no Facebook, assim, só chegou o Jasper, assim, falando Partida valendo dinheiro, 100 dólares, chama eu, x1 no online. Não tem como, né? Cara, é, porque realmente não tem como, acho que ela perde muito fácil para o Metagross, mas todo o resto e na Mirror você consegue levar ali meio que com o braço, joga muito bem, né? Por isso que é uma carta muito valorizada, é atual campeão mundial, né, esse deck, é o deck da Gardevoir GX. Então é isso, uma carta muito forte, eu acredito que ainda vai permanecer forte por um tempo. Só que deu mais força para o Metagross também, até que vem a Tapolele Promo ali, para dar uma regularizada. Bom, temos aqui a Kielia, que é a Kielia mais antiga, né, da Circo de Steam Siege ali. Basicamente... É, a mesma que eu entro. Basicamente porque ela bate, tem dois ataques, a outra só tinha um e é uma energia psíquica, não faz muito sentido. Essa Kielia aqui também é antiga, porque essa aqui, ela tá na Night, ela tá na balada, as luzonas, tal, a arte dessa Kielia é muito mais legal, você poderia usar ela só por causa disso, porque tem uma Storm aqui no fundo, a Beyblade e tal, mas na verdade é por conta do ataque dela com duas energias incolores, virada rápida, né, você tem Double no deck, então joga duas moedas, causa 30 de dano vezes o número de cara, vai que você dá duas caras, causa 60 de dano, vai que o cara tem fraqueza psica, 120, opa, caiu o Garbodor, é uma esperança. É uma esperança meio dark, assim, não é tão fácil, mas é, entendeu? Se você der duas caras das duas moedas que você jogar, você consegue nocautear um Garbodor. Aí nós temos aqui um Galeide com Premunição, uma vez antes de jogar, você pode ver os cinco cartas do topo do seu baralho e colocar na ordem que você quiser, você não busca nada e põe no topo, mas você olha as cinco e põe. Então, basicamente, se você tiver uma compra meio arriscada com o Octillery, que vai comprar cartas até ter cinco na mão, às vezes vai comprar só duas cartas e a próxima carta era a carta que você precisava. Então, se tiver o Galeide e o Octillery no campo, você consegue fazer esse combinho ali, colocar as cartas que você quer no topo pra você comprar a quantidade de cartas que você quer com o Mob Sal e comprar exatamente a carta que você quer dentre as cinco primeiras do topo, né? Não dá pra fazer um milagre muito maior do que isso. Caramba, meu, minha cabeça tá doendo demais, velho. Não sei o que tá acontecendo. Deve ser o calor. Mano, o Goiânia tá incrivelmente quente. Vamos aqui com a habilidade que cada secreta, que é a melhor tradução que a gente tem no formato. É muito bom essa habilidade. Que cada secreta pra gente jogar, você pode colocar uma energia de fada da mão em um dos seus pokémons. Qualquer um, tá? Não precisa ser ativa igual o Metagross de AX, nada. E depois ela tem a força infinita pra uma energia de fada pra 30 de dano, vezes a quantidade de energia ligada a ambos pokémons ativos. Então ela é uma Tapulele pra uma energia só o ataque, ao invés de 20, pra 30. Só que ela é estágio 2. E a gente tem aqui o Kerplus com o GX, que volta 10 cartas da pele de descarte pro seu baralho. Nós temos 3 Tapuleles, que vai entrar em campo e vai buscar um apoiador e vai colocar na nossa mão. Ou a gente bate com o Impulse Energia, com duas energias, que vai bater 20 vezes a quantidade de energias ligadas nela. E no pokémon ativo do nosso oponente. A gente vai com uma linha de 2, 1 Octiller pra fazer aquele Draw Power. E um Vulpixzinho aqui, Baliza, pra buscar dois pokémons no deck e colocar na nossa mão. Geralmente força um N do nosso oponente. Mesmo que a gente esteja zicado, o Vulpix tira a gente da zicca em muitas situações. A gente tem aqui 3 Doce Raros pra tentar cortar. Essa evolução do Haltz diretamente ou pro Galade ou pra Gardevoir. Vale lembrar que a gente tem 3 atacantes aqui, né? Do tipo Psíquico, Fada e Lutador nesse deck. E a gente tem uma Maca de Resgate. Vai voltar uma combinação de um pokémon da pele de descarte pra mão. Ou 3 pokémons da pele de descarte pro deck. A Super Bastão vai voltar uma combinação de 3 cartas. Só que pode ser Pokémon e Energia. Só que não tem a opção de voltar pra mão. Ela volta somente pro deck, tá? Nós temos aqui uma poção máxima. Que normalmente pode ser uma Cerola. Dependendo da sua situação, se você gosta mais da Cerola. Essa é a lista do Menor. Então o Menor gosta de usar a poção máxima. É mais que uma questão de escolha, eu acho. Do que uma questão de mudança de estratégia, entendeu? O ponto é basicamente o mesmo. É recuperar algum bicho muito grande ali e tudo mais. É, na Mirror é muito forte, né? Porque na Mirror você bate... Você não coloca um monte de Energia na Gardevoir e sai batendo, né? Você tenta matar a Gardevoir do oponente em 2 tapas, né? Colocando uma de Fada e uma Choice. Dá um tapa. Aí o cara devolve dando um tapa também. Aí você dá Max Potion, Energia. Double morreu. Saca? Tipo, você tá muito na frente fazendo isso. A gente vai aqui com 4 Ultra Balls. Descarta as duas cartas na mão pra buscar um Pokémon do deck e colocar na mão. 2 Ventilador de Campo. Descarta uma combinação de ferramentas em campo e estádio. Até duas. A gente vai com 1 Cidade Paralela. Que o Menor falou que é uma Tete. Uma Tete específica contra o que, Menor? Que atrapalha um pouco todo mundo? Ou não? Você quer matar definitivamente um deck? Eu queria algum estágio nesse deck, né? Sempre foi a favor de estágio na Gardevoir. Só que ninguém encaixava direito. Testaram aquele que Pokémon com Energia de Fada recua de graça e tal. Eu não gostei tanto. E eu queria o Paralela. Eu sempre gostei da carta. Contra a Sharnas Break é muito forte. Tipo, quebra o combo do Sharnas Break. Porque ele divide as energias. Aí você dá um paralelo. Ele é obrigado a descartar, sei lá, 4 energias, 3 energias. Junto com 2 Pokémons. Ok. Quando o cara dá uma bris de T1 e enche o banco com 5. Você dá um paralelo. Ele é obrigado a tirar, sei lá, um Tapu Lele. E às vezes na Mirror vai um Haltz. Ou contra a Metagross um Metang. Entendeu? Tipo, ele é obrigado a tirar um bicho que vai te atrapalhar no late game. Eu gosto dela, cara. É bem versátil a carta em si, o paralelo. Eu queria o estádio e foi esse que eu encontrei. Não, eu acho interessante. É uma boa coisa. Só que eu acho que os Zernas, eu não sei se é um deck realmente pra cogitar. Não atrapalha muito os Zernas. Mas eu acho que, no mais, é porque atrapalha um pouco vários decks, né? Sim, sim. E é bem chato pra... Não tem deck, na verdade. Vamos com duas, Bridget, pra não correr o risco de praizar. Vai buscar ali 3 Pokémons básicos do seu deck e colocar no seu banco. E nós vamos com a linha clássica aqui de praticamente os decks atuais do formato. 4 Cicamortes, carta a mão comprando 7 novas cartas. 4 Enes, os dois jogadores embaralham a mão no deck e compram a mesma quantidade de prêmios que ainda lhe restam, ali faltam. E 4 Guzma, que vai dar alvo em um Pokémon do banco do oponente trazer ele pra ativo. E depois você tem que trocar o seu Pokémon ativo por um do banco. Vamos com 3 faixas de escolha pra causar 30 mais de dano contra Pokémon X e GX. E a nossa linha de energia é a clássica, 8 energias de fada e 4 energias em colores duplas. Basicamente isso. Bora pra gameplay, bora ver como é que esse deck tá se comportando hoje diante do meta. Eu acho que... Ele é, teoricamente, na minha opinião, um deck fácil de jogar. Eu acho que é o deck mais fácil de jogar do formato. Tem algum outro mais fácil? Ah, cara, não tem deck fácil em si, mas acho que a Gardevoir é bem automático, se você for pensar, né? O Gardevoir é automático. Você chegou na palavra que eu queria. Não é que é fácil. Você masteriza, masterizou, pegou o roteiro, treinou, passa a ser automático. Sim. Caralho, que mão de online, velho. Que mão de online. Porque, poxa, como que eu teria duas doubles, dois ventilador, é meio bizarro. Dois lelê. Meu Deus. Ah, mas tá bom, não tá tão ruim, não. Olha, a gente vai pegar um Rainbow Force, que tá na moda, hein? Paralelo vai jogar, hein? Nossa, Paralelo joga muito. Ah, joga, mas... Ô, joga. Uma Gardevoir de 130, você dá um Paralelo. O cara é obrigado a descartar dois bichos. Chorou. Quase que eu baixei a lelê, pensando que eu já tava jogando. Jesus, mano. Vamos lá, vou ter que fazer um turno bem humilde, né? E aí, Bridget? É, Routes, Routes e Peixe? Não. Routes, Peixe e... Ops. Pera, pera. Vê se o Remorade tá um deck. Se não tiver, a gente nem busca. Não, tira o Remorade e coloca dois Routes. Ok, perfeito. Coloca a Double no ativo e passa. Pra quê colocar a Double no ativo, então? Pra gente recuar e colocar o Vulpix. Mas já que o Tapuê é um provável atacante, a gente deixa aí. Aí no próximo turno a gente pode recuar e dar o ataque da Vulpix. Normalmente eu já energizo e recuo, mas já que a Tapuê pode bater, então deixa aí. Pode ser que 40... Eu acho que como a nossa mão tá muito ruim, a gente pode dar um Guzma, né, cara? Só dá um Guzma, sobe o Vulpix e bate. Isso. Também, também. Exatamente. Pra não perder essa Double. Eu não gostei da ideia de você pôr a Double pra usar ela como Switch. Só isso. Porque é dano, né? Sessentão de dano pra Gardevoir. É que o Shard já é papel ali em si, né? Uma energia a gente já mata ele. Nossa. Aquele... Nossa. Nossa, sim. Vou fazer uma primeiro Gardevora ou você quer fazer... Mano, eu queria... Eu queria matar aquele Joutique, mano. Você quer matar o Joutique? Eu acho que você tem que matar o Pau Niard, você pira? Mas o Pau Niard a gente não mata, né, Lec? Mata. É só pôr a segunda energia aqui. Tá, e o Guzma? O Guzma chega e obriga a ecoar. Sim. É, não tem como. Tá, é... Bom. Dá outra ball. Já dá... Pode dar outra ball. Já vamos fazer a Gardevoir. Pode descartar... Os dois ventilador, não tem opção. Isso. É, e nessa match também não é aquelas coisas. Faz a Gardevoir. Isso. Ó, eu acho que arrisca. Compra prêmio então esse turno. Põe a Double aqui na outra Lely, chama o Joutique e é isso. E isso. Isso aí. É o risco que a gente tem mesmo. Não tem o que fazer. A mão tá ruim. A gente pode comprar o Octillery nessa brincadeira. Sim. A gente tem menos quase... Não sei. Tem que fazer essa conta aí. É o quê? É quinzão? É mais de 15% ou menos de 20%. Ó, compra uma. Aí, ó. Pra caramba. E outra coisa. Se ele tunar esse bicho aqui, a gente leva também, né? Sim. Às vezes é melhor investir na Lely. Uma energia na Lely e tamo levando. Ele não vai conseguir dar a Força Arco-Íris pra nocaute esse turno. Não, não consegue. Não, só sei comprar um Vulcanion e um... Não, ele fez. Não, ele consegue agora. É, agora ele matou. Falta a Double, né? É, falta a Double. Que talvez ele não tenha. Tá, mas ele matando. Se a gente subir a Gardeira... Opa! Que pena. Vamos dar um N nele pra ajudar o nosso amigo? Ou melhor? Não, nunca. Não, nunca. Nossa, que mão, velho. Você quer levar esse Zer, né? Você é arriscado. Lógico que eu quero. Certeza? Certeza. Você quer pôr a Double mais a Fada pra levar aí? Não, 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 não. Na Gardevoir. Já vamos bater de Gardevoir. Cara... Que cada Double morreu. Manjaste? Manjei. Eu não queria bater de Gardevoir. Queria segurar a Gardevoir. Parece que a habilidade dela tá fazendo o Lely ser uma carta importante na mesa. Não. É que o Lely é muito frágil contra a Rainbow Force. Entendeu? A Gardevoir não. Não tem sentido de HP. Tipo, caramba. O cara tem que... E lembrando, né? O formato não existe mais Skyfield, né? Então, ele joga só com o banco. Ele joga com isso aí e já era. Ó, lá vem o B-Sharp. Ó, B-Sharp, Double, um milhão de dano. E aí, daí? Se tiver a faixa, levou. Não leva. Fica por 10. Com faixa, leva. Não, mano. O B-Sharp é Metal e Dark. Agora ele leva. Se eu ir comprar. Ah, mano. O cara roda Nogueira, velho. Olha as ideias, velho. Ué, mas ele tá certo, mano. Agora a gente não tem a força suficiente pra deixar o Lely subir e bater, entendeu? Eu acho que a gente tinha que ter pampado no Lely. Não, não. Não, Luquitas. Ó, a gente tem o Guzma. A gente vai dar Guzma aonde? No Xernes. No Xernes, é? É, aí já era. Ganhamos o jogo. Tem que fazer, mano. O cara... A gente matou dois atacantes. Não, mas, pô, coitado, né? O cara não tem nada na vida, velho. Coitado. Coitado. Ué. O cara simplesmente não tem nada na vida, mano. É, já dá o Guzma. Isso. Se ele tivesse alguma coisa, tava difícil. Calma. Calma que tem mais play. Dá Ultra Ball. Descarta o Cicamore e a Energia. Pega o Tagardevoir. Tá, dá o Super Bastão já. Não, pega o... Pega o... Pega o Galade, cara. Galade é um prêmio e continua matando o Xernes com uma Double. É. É, mas tem que usar, né? Dá o Super Rod. Volta a Energiazinha. Dá a Premonição e mata. O que você quer Top DK aqui, meu amigo? Eu quero Top DK, uma Haltz. Não, você quer Top DK ou Cicamore? A gente tá com o Lelã na mão, velho. Por que você quer comprar Cicamore? Deixa Haltz e Cicamore. Não, então é uma Energia, mano. Tá, pode ser. Pode ser. Não, tanto faz, eu acho. Porque no próximo... Você foi pra Haltz, vamos pra Haltz. É, Haltz, velho. Se por um acaso o destino, o cara matar essa Gardevoir, a gente desce Haltz e o Lelã. Entendeu? Nossa, mas a gente tá pegando todos os Gusmas da vida. Um Gusma por turno. Aí tá difícil, né? Tem quatro, né? Tem quatro. Não dá aqui do que vim. Ó, agora tá bom. Agora tá nice. Tadinho do Rainbow Force. Cara, ele deu aquele Nogueira pra nada, né? Foi muito triste ele dar aquele Nogueira pra nada. É. Vai pegar outra... Ele vai pôr medo na gente, ó. Ele vai pôr medo na gente. Ele vai trazer um B-Sharp, eu acho. Ou ele vai trazer um Lely pra fazer um rolê massa. Caramba. O que que ele tem na mão? É um N ou um Cicamore? Acho que é um N. Ele tem nada. Ele vai de Oranguru. Fé. Ele tem fé. É, se acertar, meu amigo. Ah, não vai matar, velho. Tá safe. É, mas agora ele faz o B-Sharp ali, se puder. Galvântulo. Caramba. É um rolezinho massa. Ele vai bater quanto? Cento e... Trinta. Ah, velho. Tá lamentável. A gente ainda não pegou o estádio, o Cidade Paralela. Mas, cara, é muito favorável a match, hein, pra Gardevoir. Sim, sim. Aí é muito favorável. Chega a dar dó. Ah, já era. Sei lá. Você quer dar o Guzman lá no bicho mesmo? Você acha que é necessário? Eu acho que não precisa. Eu acho que é necessário. Não, não precisa, porque aí você entra em um Incondition no próximo turno. Eu tenho um Cicamore, entendeu? Nem ferrando, sabe por quê? Porque se a gente mata esse Punny Ward, na volta ele tem um Cicamore. Aí ele compra o Volcanion, compra a evolução do Joutique, aí depois compra o B-Sharp, aí compra uma Choice e a gente perde. Ia ser da hora, né? Você tá querendo perder a Double do Tapulele, cara. Eu preciso matar esse Tapulele, velho. Não, não, não. Pode dar isso. Vai lá, Cal. O Guzman em quem? No Xernias. Ah, ué, eu tenho o que fazer, mano. Dá a Premonição de novo. O Cicamore tá no topo. Não tem top deck melhor. Ah, então beleza. Tipo, agora tem muito o que fazer, tá ligado? É a PlaySafe. É a PlaySafe. Eu queria ir a dois Prêmios e deixar a Gardevoir pronta pra uma situação onde eu ia pampar, entendeu? Eu queria ter guardado o negócio, tipo, talvez perder alguém pra subir matando aquele Lele ali, ó. Ó, tá facilitando a gente ganhar o jogo matando o Lele. Ah, o cara... É, o cara, pô, o cara ajudou, né, velho? Eu quero perder, ganha aí. Com uma energia a gente mata e a gente já sabe que tem uma energia aí. E uma Choice. GG. É, o cara mandou mal, né? Não tinha o que fazer. É. Então, o cara fez toda a Play, entendeu? O cara me entregou de mão beijada, assim, tudo que eu queria que acontecesse. Se ele subisse aquele Chernias, ele ia bater 130. Ok, deixa ele bater. É, a gente ia matar. Aí, na volta, ele tinha um Lele nocauteando a Gardevoir, entendeu? Entendi. Ele jogou mal errado, tá ligado? Porque o Lele ia bater o 100. 100 mais 130, 230. Ele ia matar. Tá ligado? Uhum. Contra o quê agora? Tudo menos Metagross. Mizapata. Cara, eu vi só que é elétrico. Eu não consegui ver se é Vicabulo ou se é os... Nossa, essa mão perdemos. Olha essa mão, velho. De online. É, não tem o que fazer. Ah, sempre tem o N, né, velho? Do amigo. Olha lá, o Mizapata, a gente já pegou um Bullig aqui. Ah, é Metagross, velho. Aí é Metagross ainda com o TapuCoco, então o elétrico dele é TapuCoco. Caralho, de um TapuCoco. Vamos tomar a peia que tem que tomar a Gardevoir pra galera ver, né? Às vezes a galera tem que ver pra acreditar. Olha aí esse top deck. Nossa, Startou de coco. Só deve ter um no deck, velho. Nossa, que errado. Ai, mano, é isso aí, né? É, a vida é cruel. Nossa, Skyla ter um? E tem Skyla no Metagross? Em que situação, velho? É, o cara tem coco, né? Já começa assim, né? Tipo do Clancy, né? Já começa errada. Olha lá, Bel Doom, passo. Não, nem é, filho. Energia, energia, beleza. Caramba, ele não tem nada. Nossa, olha esse top deck. Nossa. Não mudou nada, basicamente, mas... Não, mudou, é. Mudou tudo. A gente vai dar bicada agora. É verdade, eu esqueço sempre do beacon. Um de cada. Então vamos. Nossa senhora. Tá nice. Que top deck, hein? Que roubado. Que roubado. Que OP. Pior é a gente, sei lá, não vamos ganhar, né? Mas assim, se ganhar, a galera desacredita. Pega uma Gardevoir e um Elé. Isso. É a Cal mesmo, tá certo. Vamos lá, agora ele vai pôr uma energia, vai bater 20 em todo mundo, vai causar 80 de dano na gente, caramba. Olha como vem o primeiro meta. Ah, ele tinha um Cicamore na mão, ele tava, era só... Ele só queria ganhar um turno, agora ele vai usar o supporter dele. Tava só guardando o recurso, ele viu um... É, aham. Deve ser. Ele vai dar geotecnologia, mas a gente tem um N na mão. Será? E a gente tem um N, tem o suficiente pra levar esse Metagross? Mano, a gente tem que levar esse Metagross muito rápido, mano. A gente vai bater de Lelê agora. A gente vai bater... É, a gente vai bater de Lelê agora. É, eu não sei não, viu? A play é bater de Lelê? É, nessa match é. Infelizmente. Tá, busca o N. Busca o N. Deixar na mão por enquanto. Double no Lelê. Kikada no Ativo. É, isso. Acho que é só isso, não? Você quer usar esse Ultra Ball? Não vou deixar você usar esse Ultra Ball, não. Isso, isso. Tá bom. Você dá de paralela pra ele ou não? Já pode... Já pode... Joguei. Não, pode pôr. Porque é melhor quando... Se fosse dar uma Blitz agora, por exemplo, era melhor dar depois da Blitz, porque aí ele descartava um Beldon. Entendeu? Mas é melhor ele ter o Beldon preso na mão, né, velho? Eu acho melhor, hein? Tipo, e agora? Minha mão tá zicada? Se eu fizer Lely, eu só tenho um espaço no banco. É que você sabe, né? Nesses decks vai 4 o Ventilador, mas... Não, tudo bem, velho. Mas gacha o Ventilador, olha aí, ó. Ele vai perder os 5 cartas da mão, mano. E aí? Ah, não, ele tem... Não, certinho, mano. Agora ele vai matar. Só que na volta nós vamos montar a Super Gardevoir. Com N, né? Com N, sim. Só vai Gardevoir. A gente tem que comprar... Tem que comprar tudo. Duol, a gente perdeu. Calma. A gente tem que comprar uma Double. Uma Fada já tem. Cara, a gente tem que comprar coisa demais. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 210. Não, a gente só... Não, tá safe. Dá pra jogar. Não, tá safe. Ok. Pode dar N. Tem que vir um Ultra Ball, cara. Ultra Ball é jogo, hein? É, Ultra Ball pra Alarm. Veio nada, cara. Perdemos. Nossa, sim. Mentira, que errada. Nossa. Se bem que ele vai ter que fazer um rolê ainda pra bater na gente no próximo turno. Tá suave ainda. Sim. Vai que ele roda Pokémon Ranger, né? Você sabe, né? Cara, não. Ele não roda Pokémon Ranger. Você sabe que ele não roda Pokémon Ranger. O cara roda um coco. O cara roda um coco. O cara roda um coco. Cara, mas eu acho que tem que ter Tapu Coco. Porque o substituto do Tapu Coco é a Tapu Lele, mano. Se não tiver a Tapu Lele, tem que usar o Tapu Coco, mano. Se não tiver a Tapu Lele pra dividir os danos ali... Olha, vai pra mais um Skamora, hein? Ah, velho. Caramba, ele perdeu todos os Metagross, cara. Ele não faz outro Metagross. Aí sim. Os três estão na pilha de Descartes. Ele vai ter que fazer muito rolê. Gostei. Bom, eu gostei que eu tenho um Gusma na mão, mas... Só se eu topdecar uma Energia pra usar esse Gusma. Podia topdecar uma Energia, hein? Nem topdecar, não. A gente precisa topdecar uma... Harry Candy. Claro que não. Se topdecar uma Energia... A gente dava aqui, ó. O Gusma aqui e chamava, entendeu? Colocava aqui pra... Poder bater a outra. Você quer dar N de novo? Não. Eu quero. Você quer dar N, cara? Quero, mano. Qual que N? Ah, porque ele pegou um Metang e um Beldum. Aí a gente dá N. Ele vai pra quatro cards na mão. A gente tem que comprar Energia, saca? Comprar Energia tá bom. Isso. Tá bom. Comprou a Energia que a gente queria. Cara, a nossa mão tá muito ruim. Coloca no Lele. Coloca a Choice no Lele. Isso. Coloca a Energia no ativo e bate. Eu acho que era na Gardevoir, viu? A gente tem que matar esse Vulpix, velho. Era na Gardevoir do banco, na minha opinião. A gente não tem nada na mão, mano. Tá, mas agora, pelo menos... Tanto faz, então. Tá tomando uma boa. Aí, ó. Viu? Mas eu gosto desse Gusma, hein? Gusma e Energia, eu tava levando o Metagross. Não tava. Oxi! Não tava. Não tava. Ué. Esqueci que ele tá sem Energia nenhuma. O caramba! O Metagross é gordão? O Metagross é gordão, ué. Ah, tomei 20 em área, cara. Que chato. Que play, hein? Hum, jogou muito. Tá, agora eu gosto de acreditar no Octillery. Isso, não. Octillery, com certeza. Pode jogar a Maca fora. Não, pode jogar a Candy. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Não, é a Candy e o que mais? A Candy e a Ultra Ball. É, porque agora tudo que a gente quer já tá no banco. Um Ele, duas Gardevoir, um Octillery. Eu vou pôr a Dumbledore na Gardevoir, que é ela que vai ganhar o jogo. Tá bom. Mano, é ela que ganha o jogo. Não tem como fugir disso. Eu já dava o Gusma. Não, tá bom. Já dá o Gusma. Agora dá pra dar o Gusma. É, agora dá. E matamos o Metagross. Partiu matar ele? Isso, tá certo. Bora. Nossa, a gente já ganha de Metagross aí. Não creio. Não creio também, velho. Tudo que eu falei, sabe? Tipo, não serviu pra nada. Não serviu pra nada. Caramba, não é possível. Já mata aí, né? 90, mata. Tá, mas eu vou pôr a Choice aqui na outra. Tá bom. Kale. Nossa. Seu amor me pegou. Tocou sexta aqui em Goiânia, rapaz. Pablito. É? Ih? Pablito toca muito. Lotou todos os ingressos. Lotados os carne e maia, velho. O Moda gosta do Pablito. 50 pallets. 50, 50... Não, 5 mil pessoas. 5 mil e não sei quantas pessoas. Eita, olha a play do rapaz. Não, agora é. Ele vai bater 20. Eu nunca vou conseguir recuar o Octillery. Ele vai bater 20, 20, 20 e até ganhar o jogo. É. Parece bom a play, hein? É. Que pena pra ele. Nooo. Que o topdeck é esse Guzman. Que chato. Octillery. Octillery. Octillery, não. Não queria, não. Acho que tem que dar. Marabéns aí pro Octillery. Foi mó bom mesmo. Ia ser o topdeck do outro turno. Agora a gente topdeck vai ser melhor. Eu tô vendo aqui o Jasper perdendo 100 dólares, assim. O Jasper chega todo arrogante daquele jeito dele. Não, mano. O cara usa coco. Não é pra ser assim, normalmente. Ah, mano. Eu quero que ele faça um Metagross agora. Porque se ele fizer um Metagross... Olha lá, ele vai matar dois bichos nossos. Você vê? Eu não queria falar, não. Mas ele tá quase ganhando, viu? Tá. Ele tá um Incondition pro próximo turno. Não é pra nada, não. Já dá Guzman. Já dá Guzman. Já dá Guzman e mata. Tem. E tem? Tem. Acho que tem, mano. Tem quatro no deck. Amém. Jogou o puro do bolaço agora. Sempre tem, mano. Já era, parça. Só assinar a Filipeta. Não é assim, mano. Só assinar a Filipeta. A gente deu muita sorte. Cara, como que a gente tá ganhando de Metagross? É tipo jogo 1, saca? É o jogo 1. É o jogo 2 e 3 e a gente perde. Tipo, feio. É, se fosse no campeonato é bem isso que ia acontecer. Bem lembrado. Aí, ó. Faz a Lele aí, vai. Quero matar uma Lele pra finalizar. Olá, chamou, veio, hein? É, oi. Quero que o Metagross fica me devendo um prêmio ainda. Falar, comprei sete prêmios contra a Metagross jogando de Gardevoir. Ó. Lá vem ele. Ó o Stahl. Ó o Stahl como vem. É, se eu não tivesse a Double na mão, né? Ele suicidou. Ele não tinha muito o que fazer, não. Não. Aí, ó. O outro Gusma. Da Gusma. Ah. Ele concedeu antes. Ele tá envergonhado, né, cara? Pô, o cara de Metagross, ele vai embora. Ele não conversa nem com os amigos. Ele já espera chamar a rodada, o cara já, tipo, senta assim. É, ele já chora, né, pá. Não, tipo, ô, mas e aí? Como é que foi essa rodada passada, não? Não deu certo, não. Perdi, mas essa atual eu ganhei. Ele não, mas como foi a passada? Não, a passada, passada... Peguei um deck aí, random, me culpar. Ah, peguei um deck aí, random, sei lá. Tinha uns negócios de fada lá, mas não consegui ganhar, né? Não, mas o que que era o deck? Ah, era meio diferente lá. Tipo, a Gardevoir é mais padrão, assim, sabe? É mais feijão com arroz. É tipo, é, desculpa, né, mano? Jogador, é... Sim, velho, normal. É isso aí, é isso que a gente faz. Não, perder pra good match é foda, mano. É tipo, é a pior raiva que tem, mano. Sei como é. Cara, a gente deu mulligan só uma vez até agora, né? Foi, foi uma vez só. Olha a bridge, a gente deu. Não, que bridge, a gente nem vai dar bridge. Então, mas eu dei bridge aqui. É, bridge e... É, ele começa, deixa ele começar, eu tenho três rounds. É, tá bom. Três cabelinho de cuia. E vamos. Cabelinho de cuia. Nossa, eu vou mandar esse galeide pro espaço muito fácil. Olha o Zoroark GX aí, ó. O cara já tá treinando. Tá, é. É o Ted. Já tá treinando o upgrade. É o Ted. The Ted. The Ted. Ó, se a gente topdecar um Field Blower, é só amor agora. É, essa partida particularmente é uma partida muito fácil pra Gardevoir, na minha opinião. É, é Garbaldor... Zoroark? Sim. Eu acho que eu quero Garbaldor é bom, velho. Menos os com Vila Pouca, é muito chato. Nossa. Bom, eu vou fazer a Lely pra nada. Não, faz a... Agora... Mano, faz a bridge. Pega um Remorade e pega um... Vamos ver primeiro se tá no deck, né? Vamos ver. Calma. Mano, eu não preciso. Remorade, Larry. Aí, ó. Não, pode pá, faz isso. Você quer fazer bridge de esturno? É. Porque a gente pega o... Porque você quer salvar o Galeide. Caramba, você tá querendo salvar o Galeide, mano. Eu não tô acreditando. É. Vulpix, Vulpix. Com certeza. Tá, energia na Lely. Não, energia no Haltz. Recua da bicada. Nossa. Pegou o Polvo. Não, nem lembrei que a gente não tinha começado. Esqueci totalmente. Pega o Polvo e pega o Maquilha. Aí, ó. GG. Tinha esquecido totalmente que a gente... Nem pensei que a gente poderia bater esturno. Foi desconcentração minha. Desculpa aí, gente. Foi mal. Porque, obviamente, era play mesmo. Certinho. Aí, ó. Vai matar o nosso... Poderoso. Noturno. Ele vem de Zoroark Turbo, tentando atacar. Ó lá. Vinte todo mundo. Vai tirando. Ó. A gente não pode subestimar essa match, não, mano. Porque... Sei com... Nossa. Sei começar a bater muito de coquinho, vai ferrar tudo. É, pode evoluir. Mano, tem que vir a Double. Eu vou tentar caçar a Double com premonição. Isso. Isso, tá certo. A gente já mata o Zoroark ali. Não temos Double. O que que tem? Nem sei. Nem caigou pra mim ainda. Energia, cidade, N, Sikamore... Energia é a única boa. É, eu quero energia, estádio e... O resto, tanto faz. Não. Eu vou dar Sikamore, cara. Ah, você não vai comprar já com o UltiWare? Ah, então beleza. Dá Sikamore. Sim, eu sou um 3. É que você vai jogar um Gardevoir fora. Uai, tudo bem, não? Não. A gente não tá pronto pra isso? Tá, beleza. A gente tá pronto pra isso. Tá bom. Coloca a energia na Kirga. Dá o paralelo pra ele e o Sikamore. A não ser que você queira esperar um turno. Tudo bem. Não. É que, mano, era só você colocar, sei lá, um N na frente dessa Gardevoir que a gente não descartava ela. Tudo bem, mano. Mas você não quer dar o Sikamore esse turno mesmo? Eu tenho que dar. Tenho que dar. Tenho que dar o Sikamore. Só que a gente podia ter guardado a Gardevoir. Tá, mano. Mas aí vem a Maquinha ali, ó. A Maquinha é a mesma coisa. Ah, compra muito. Que compro muito, mano. Era a Maquinha ali e era a Play. Não mudou nada a nossa Play. Absolutamente nada. Tem Gardevoir no deck? Tem. Tem mais um. Beleza. É. Tô quase dando Sikamore esse turno de novo, viu? Nossa Senhora. Esse coquinho vai ter que bater muito, mano, pra ganhar essa partida aí. Ele vai comprar o prêmio só do Vulpix. Tomamos aquele famoso N. Tudo bem, né? Não tô reclamando, não. Eu queria. Ajuda, não? Ah, a gente pode vir com uma mão com nada. Sendo que a gente tinha uma mão com tudo. Impossível. A gente não tinha uma mão com tudo. Nossa, ficou melhor ainda, mano. É, ficou melhor. Quantos itens de card? Muitos. Dois. Tudo isso? Tudo isso. Pode ter mais agora. Quantos você quiser. Você quer salvar o Vulpix ou não? Não. Você quer salvar a quem, então? A Gardevoir é mais importante pra você? Não, o Galade. Galade. Salva o Galade. Agora dá isso. Pode colocar aí. Dá o Traball. Dá o Traball. Cara, dá pra tentar pegar um N. Você quer? É, dá a premonição. Tá certo. Ele não tá aqui, mas o ventilador tá. Vamos usar ele antes. Não. Vamos? Claro que vamos. Tá bom, vamos. Ele tá combado ali, ué. Ele tá combado. Pra que que eu vou deixar ele combado? Pô, a gente continua sem comprar energia. Você reparou isso? É, a gente ia comprar agora, né? No ciclo. É, mas as quatro primeiras cartas já não são, né? Ok. As outras três eram. Tá, calma. É... Vamos lá. É matar esse bicho, véi. É só subir e matar. É, com a Gardevoir. É, oi. Beleza. Não gasta a Double. Deixa a Double na mão. Precisa de mais uma energia. Tá. Isso. Isso aí. Ah, não, mano. Uma gameplay dessa, véi. Vai transformar um deck cancer em mais cancer ainda. Isso que é foda, sabe? O que? É a Gardevoir? É, véi. Porque a gente tá batendo em todo mundo, sabe? Não, eu sei, o deck é animal, mano. É o que eu treino online. Nossa, mas a minha resposta... E a responsabilidade social? Como que você se sente? Bem, normal. De aumentar o câncer do negócio, sabe? Opa, eu tinha câncer em um órgão, agora eu tenho dois órgãos. Ah, mas o Garbodor, mas o Garbodor era isso quando lançou e agora, tipo, tá suave. É, mas eu fui o último a fazer gameplay de Garbodor. Fui só quando não deu mais. Eu fiz de todos os rogues possíveis. Garbodor era muito bom, mano, com VS. Isso é louco. Claro que tá o P. Ó, ele tá batendo cento e cem. Cem. Não, ele tá batendo cento e quarenta. Ah, o Garbodor? Ah, sim, cem. Quem que tá batendo cento e quarenta, se diz? O Zoroark. Lógico que não. Agora, não, eu acho que sim, ué. Lógico que não. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Tava calculando o banco dele, esqueci que é o nosso banco, não. Tomada mental, trinta de dano pro banco do oponente, é isso aí. Isso, mais existência, é isso aí. Nossa, você ia fazer um break e energia agora? Não, não fez, tá. Não muda nada, ele perde. Do mesmo jeito. Não ia matar a Gardevoir? Três, seis, nove, doze, quinze, dezoito. Não, eu não ia matar, é verdade. Santo Gusmo. Que pena, que pena, amor. É um tapão. Belo tap. E aí, bater, né? Tem que sacrificar essa Gardevoir, não tem o que fazer. Não, a gente vai bater com o Galeid. Não, não. Esqueça a clicar. Esqueça a clicar. Vai pagar o curso de recuo. Calma, você quer sacrificar mesmo a Gardevoir? Tem certeza disso? Porque, ó, a gente pode dar Gusma no Garbodor e matar de Galeid. Pode ser. Tá bom. Pode ser essa play. Ele leva o Galeid na volta. Sim, aí é um prêmio, tá ligado? E a gente já matou o Garbodor, que é problemático. Dá a premonição. Ah, coloca a Double no topo. Double, Scamore e o resto. Não, baguncei tudo. Não coloquei na ordem certa, não. Ê, caralho. Foi mal. Tá. Bom, 60 de dano, mas... Eu não lembro se a gente explicou o Galeid, né, cara? Acho que falei só habilidade, né? Pô, ele é um prêmio que bate 60 de dano, mas... Se você tiver usado uma supporter esse turno, ele bate mais 70. Então é 130. Por isso que levou o Garbodor. Não expliquei isso. Desculpa, pessoal. Ai, ai, ai. É, no próximo turno... Passou da hora de ter um campeonato brasileiro online de Pokémon de CGI, velho. Juntar os canais, tudo. Achar uma loja pra patrocinar. Sim, velho. Fazer um rolê tipo 5 contra 5, sabe? E de time. O que o cara vai fazer? O cara vai dar Guzman? Ninguém é campeão. O time é campeão. O cara vai dar Guzman. Ele vai dar Guzman da Gardervor. Eu não faria essa play, não. Ah, ele fez, velho. É isso aí. Você tem que lembrar que a gente não tem apoiador. Não, mas tem Galade e Octillery. É o melhor combo do rolê. Mais ou menos, porque a gente tem um milhão de cartas na mão. Ó, coloca a Double na Gardevoir. Desce Haltz. É, Choice na... Isso. Não, não faz isso. Mano, eu tenho que fazer isso daqui. Eu vou jogar. Não é. A gente já tinha o supporter no topo, velho. Agora a gente não vai ter mais supporter no topo. A gente pode comprar nada. Eu vou comprar, velho. Vou comprar bem melhor do que eu ia comprar isso aí. Tá bom, beleza. Tá bom. Você não confia, velho? Não. Não, confia, pelo amor de Deus. Eu ia voltar as energias antes de fazer essa play que você quer, de qualquer jeito. Tá, então dá premonição. Tá. Nu, comprou. Não, se bem que nem precisa, porque tem fraqueza o Zoroark, né? Sim. Verdade. É, mas pode colocar o Guzman no topo, a energia, a Ultra Ball e a Harika. Aí o Elemode. Compra com o Tiler. Coloca a energia na Gardevoir e só bate. Lâmina sensível. Hoje, Let Match 3 ou Match 4. Eu não sei mais quanto ele tá, não. Quantas lâminas tem esse negócio atualmente? Muitas lâminas. Várias. É, muito louco o rolê. Rolê da barbearia. E aí, mano? Se ele fizer um Zoroark, ele tá na luta. É, ele mata. É porque, assim, tá muito ruim o jogo pra ele, tô achando. É o Paralel. Olha o Paralel fazendo ele sofrer com o Ban. É. Nossa, se ele pagar uma energia pra recuar esse bicho aqui, eu vou rir demais. Nossa, eu vou rir demais, que eu vou dar Guzman nele, mano. Ele quebrou o estádio, que eu acho que ele tá... É, ele tem que quebrar o estádio e a máscara. Não tem opção, né? São as duas opções. Caramba! Vai dar bom, mano! Esse deck é muito OP. É bem roubado mesmo. Não tem o que fazer, né, velho? Barante ser, né? Olha lá, dezão. Mano, é sério. Esse deck só perde pra meta-grossa. No formato, só. Se tiver um monte... Nossa, ele deixa eu confuso, leque. Nem ligo. Nem ligo. Não, não! Dá outra bola. Triste, Kylia. Já pega... Calma, mano. Você tá desesperado. Peraí. Foi só um misclick. Aham, sei. É, ué. É... Não. Double na... Na outra Gardevoir. Isso. Aí dá premonição. Aí tem... Precisa de uma faixa. Mas não existe. Não, energia dá também. Isso. Essa é a ordem mesmo. Não é que é essa a ordem mesmo. A gente precisa exclusivamente da energia. Mais nada. Não, dá o Guzman. Deixa eu comprar uma a mais. Cara, pra que você quer comprar uma a mais? Que arrogância é essa? Não, mas tem que jogar certo. A gente vai matar o Lelê e vai ficar por um prêmio. Aí vai dar bom. Eu acho que tem que pôr uma energia nessa Gardevoir aqui pra salvar já. Tá, pode ser. Tranquilão, de boa. Suave. Na nada. Tem um N pra me deixar aí a uma carta. Depois eu comprar tudo de novo. Sério, o combo de Galade e o T-Lerv é muito forte. Sério, é muito forte. Mano, a gente não pegou um Garbodor True, né? Não, a gente não pegou... O Garbodor vilapô dá trabalho. Pois é. SPO Max e tal. Não é fácil assim, não. Aí dá trabalho, né? Ainda posso dar Guzman? Posso, né? Não sei o que o cara vai fazer. Ah, ele vai pôdando na minha Gardevoir, né? Ah, mas ele tá... Não sei também o que ele pode fazer. É, o que ele fizer... De dar um prêmio, né? De dar um prêmio e tal. Deixa eu mandar um bela jogada pra ele então, pra ele se sentir chateado. Bela jogada. Ele deu um ataque de honra dele. Pô, vamos colocar um monte de energia na Gardevoir? É isso que eu tô fazendo já. O máximo que der, da premonição, da premonição. Não, 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 não. Pra uma carta não, ele vai fugir. Vamos torcer pra comprar o máximo. Uma double, vai. Double é o que rola. Vai. Outra que cada. Não, outra que cada. Não, outra que cada. Não, a gente ia dar Scamore. Não tem o que fazer mais, mano. A gente ia dar Scamore. Ia comprar mais. Trezentos. Tá bom, olha lá. Trezentinho. Tá suave. Bom, é isso aí. A gente... O deck é muito roubado, não tem o que fazer. Lamento. Pokémon Company. Libera a Tapulelelele logo. Que tipo, nossa, o trem tá com data de lançamento pra dezembro, mano. Ainda vai vir a Soylua 4 primeiro, cara. O que que você tá falando aqui aí? A Tapulele, cara. A Tapulele vem depois de Invasão Carminha, que bate e remaneja os danos. Ah, tá. Sim, sim, sim. Vai vir como a caixinha do Tapu Coco. Tapulelele, é. É, do Tapulelelele. Cara, bizarro, velho. Eles terem atrasado esse produto em estante vez. Mas, bom, galera. É isso aí. Gardevoir, atual campeão mundial e atual melhor deck do formato. A gente, tipo, fez uma... Sei lá. Pode ter jogado um pouco errado aqui ainda. E o deck ainda massacrou. A gente ganhou até de Metagross, meu. Meu Deus. É, vai tirando. 3-0, mano. Bom, é isso aí, galera. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. De menor, muito obrigado pela participação. Tamo junto, leque. Brofistos Brothers. Pra encerrar, galera, não esquece de deixar o seu like. Se você é novato no canal e ficou até aqui, mano, se inscreve no canal. É nóis. Tamo junto. Brofistos Brothers. Pra encerrar. Valeu demais. Uh! Tchau, tchau. 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 Obrigado.